O jovem Leilson Ferreira, ele veio até a delegacia de polícia civil, registrar um boletim de ocorrência, conversar com o delegado Edjalmo Nogueira. Segundo o mesmo, ele foi vítima de furto aqui em Alenquer. Tudo isso aconteceu em uma determinada escola da cidade. Aqui o Leilson, Leilson, como é que foi que tudo aconteceu, que subtraíram o teu aparelho celular? A gente estava se arrumando para dançar, que a gente ia dançar lá fora, aí não tinha com quem deixar o celular. Eu acabei guardando dentro da bolsa e deixando dentro da sala. Só que tinha uma cortina na frente da grade, lá de cima, e eu não vi que tinha um buraco. E eu deixei minha bolsa um pouco perto de lá, então provavelmente foi por lá que roubaram o celular. Quer dizer então que tu pegou o celular, deixou dentro da bolsa, foi dançar, quando retornou para pegar o celular, já era? Já era, a sala estava trancada e quando eu cheguei e fui abrir a bolsa não estava mais lá. Qual era a marca do aparelho celular? Era um J5 Prime. J5 Prime, que cor? É cor... Meio rosa, né? É, meio rosa. Prejuízo em média de quanto, hein? 800. 800 reais? É. Mas aí Leilson, tu já tem alguma pista, algum suspeito? Cara, até agora não. No momento lá a gente tentou achar, mas já não estava mais na escola. A gente ligou, só que chamava, só que ninguém atendia. Aí uma determinada hora da noite a minha mãe ligou e atenderam, só que não falaram nada. Atenderam a ligação, só que ficaram calados? É, porque ele não desliga se não tiver a cena. Mas aí Leilson, isso foi a primeira vez que aconteceu contigo? Lá na escola sim, mas já aconteceu uma vez em casa. Você espera nunca mais passar por essa situação complicada, né? É, nunca mais. Até porque você, como estudante, precisa muito do aparelho celular, só que agora está sem. É, inclusive hoje tinha trabalho para fazer e infelizmente não fiz porque não tinha celular para pesquisar as coisas. Os temas do trabalho, tenho trabalho para amanhã, vale nota também e eu não tenho o que pesquisar. Agora você espera que a polícia possa entrar em campo, recuperar o aparelho celular, prender esse vagabundo que subtraiu ele, né? É, tentar achar e ser feito o que tem que ser feito. Mas aí, era por volta de que horas? Era umas três horas da tarde, só que quando a gente voltou para a sala já eram umas cinco horas, porque a gente ficou lá fora e a gente só voltou umas cinco horas para a sala, já era meio tarde para vir na delegacia naquele dia. Veio registrar aí o boletim de ocorrência? Foi, registrar para ver o que vai dar. Mostra aqui, mas essa aqui é a mãe dele, seu filho nessa situação é lamentável, né? Com certeza, né? Porque é um prejuízo para ele e servia muito para ele fazer o trabalho de escola dele, né? Mas eu espero em Deus que a polícia consiga encontrar o celular dele. Como é seu nome? Leiliane. Dona Leiliane, você espera que possa prender esse vagabundo e recuperar o aparelho celular, né? Com certeza, porque é um prejuízo grande para mim, né? Porque eu não tenho condições de comprar outro para ele agora no momento, ainda estava pagando o celular ainda. E eu só espero que a polícia faça o trabalho dela e consiga recuperar para ele o celular. Inclusive, o aparelho era idêntico a esse seu aqui, né? Idêntico. Mostra aqui, Moisés. Esse aqui é um J7, né? Isso. O dele era assim, ó, um J5 Prime, dessa com mesmo, só que menor. Isso. Como ele falou, você ainda ligou, atenderam, só que não falaram nada. Foi, eu liguei umas nove e meia da noite, atenderam, não falaram, ficaram uns cinco minutos com ele na linha, mas não falaram nada. Agora o que chama a atenção, né, que, como ele falou, era em plena luz do dia. Em plena luz do dia, a sala trancada, infelizmente, havia um buraco na grade, né, e por lá subtraíram o celular dele. Tá certo, aqui a mãe dele, tá aqui o Leilson Ferreira, vai conversar agora com o delegado Edjalmo Nogueira, levando esse fato ao conhecimento do trabalho investigativo aqui em Alenquer. Tchau, tchau.